E ainda sobre saúde, a gente volta a falar de angústia. Dessa vez é no Hospital Regional. Pacientes que esperam por cirurgia cardíaca no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, aqui em Joinville, estão passando por uma situação complicada, viu? Ao vivo, Darlene Martins também volta agora a conversar com a gente para contar mais sobre essa situação. Darlene? Olha, no vídeo que nós recebemos, o filho de uma paciente relata que a mãe, que está internada há 30 dias no Hospital Regional, estaria com a cirurgia cardíaca marcada para amanhã, dia 21. No entanto, a equipe médica acabou cancelando o procedimento, alegando falta do material para essa cirurgia, Sabrina. É uma espécie de válvula, mola, que seria utilizada para a cirurgia dessa paciente. A gente vai ouvir agora um trecho do que diz o filho da paciente nesse vídeo. Estou aqui no Hospital Regional com a minha mãe internada já há 30 dias e com falta de ar. Entrou a princípio com falta de ar. Aí eles fizeram o exame, os médicos fizeram o exame e botaram um catéter nela. Aí só que tem duas veias do coração que está entupida e vai precisar fazer uma cirurgia. Eles tinham marcado a cirurgia, a cirurgia era para ser amanhã, de manhã. Foi desmarcada porque não tem essas válvulas. A situação dela está bem complicada. É isso, Sabrina, melhor dizendo. É uma situação bem delicada, já que essa paciente já está há tantos dias internada esperando por esse procedimento. A Secretaria Estadual da Saúde ainda não emitiu a nota, disse que está verificando a situação, mas a gente segue aqui acompanhando este caso, até porque, Sabrina, são muitos casos semelhantes que a gente vem recebendo aqui diariamente sobre a demora para a realização dessas cirurgias. A gente vai seguir acompanhando. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Adalene. Obrigada pelas informações.